Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do jogo de ontem, enquanto o Goiás empate por 1x1 Que assim, o Cruzeiro acabou empatando mais um jogo seguido Eu queria comentar aqui, dar uma análise para vocês a respeito também desse segundo jogo seguido transmitido na Globo Que sem dúvidas é uma vantagem muito boa para o Cruzeiro E esclarecer também algumas questões de contrato, se o Cruzeiro recebe a mais por transmissão na Globo Se não, até por conta do motivo de estar na segunda divisão E as regras que são totalmente diferentes de quando o Cruzeiro estava na primeira Também a respeito do William Podker que ele colocou um post lá no seu Instagram nesse último final de semana Falando sobre completando 10 anos de carreira e também queria atualizar aqui para vocês Sobre o vínculo do jogador, muita recisória para que por exemplo ele fique lá no Oriente Médio Lembrando que ele está emprestado, além também do caso envolvendo assim reforços no Cruzeiro E a importância assim, ao menos na minha opinião Acho que o Cruzeiro, para conseguir uma arrancada nessa reta final agora da Série B Seria importante demais pagar essa punição na FIFA e fazer algumas contratações Que eu até listei aqui alguns pontos cruciais para o Cruzeiro que precisa de reforços Mas antes de começar, me aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal Para continuar recebendo mais conteúdos como esse E bom, eu vou mandar aqui o salve para vocês O primeiro é para o Leandro Dias, Viana, lá de Belo Horizonte Ele falou que ia ficar um a zero para o Cruzeiro Mas acabou que ficou um a um mesmo Mas enfim, um salve aí para você No caso para o Leandro E o outro salve, o segundo desse vídeo é para o Marcos Santos Lá de Bom Despacho, Minas Gerais Então valeu aí Marcos Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde Já fica ligado ali, 6h15, 6h30 Vou postar vídeo novo aqui no canal Então já ativa as notificações, deixa o seu like, se inscreva no canal E deixa aqui o seu comentário do seu nome e de onde você é Que quem sabe você não aparece aqui no vídeo de mais tarde Bom, vamos começar falando sobre o jogo de ontem diante o Goiás Parte está realizada às 21h30 nesse dia 7 de setembro, feriado nacional E assim, o Cruzeiro que mais uma vez ficou em um a um com o Goiás Resultado que foi igual no Mineirão lá no dia 12 de junho Válido pela terceira rodada Enfim, o Cruzeiro que para esse jogo a equipe inicial já era aquela que eu estava esperando Não teve nenhuma alteração Até tinha falado para vocês que possivelmente o Rafael Sobs iria começar com o titular E foi o que aconteceu Cruzeiro que começou a partida muito retroncado Não estava conseguindo sair ali do meio de campo O Romulo uma vez ou outra até que fazia algumas boas jogadas O Romulo ontem teve um desempenho assim bem melhor do que ele estava tendo Nos últimos jogos Mas o Cruzeiro acabou perdendo o Bruno José Com apenas 13 minutos de jogo ainda na primeira etapa Eu vi que isso fez grande diferença para o time Porque que o Cruzeiro não tem um reserva à altura do Bruno José Isso é bem claro, né? Mas a grande questão é que assim Entrou o Marcinho e ele jogou ali pelo lado esquerdo do campo Não acho que ficou muito legal Era muito melhor, ao menos na minha opinião Colocar o Wellington nem jogando nas beiradas E o Marcinho centralizado desde quando já fez essa substituição Enfim, o Bruno José que até tentou continuar em campo Mas não conseguiu E ainda não teve uma avaliação médica Mas eu acho que foi Ele saiu mais para ter uma garantia de que não vai ter alguma lesão mais séria Do que algo mais grave que aconteceu ali no jogo Ou algo do tipo Até porque ele chegou a 36 jogos nessa atual temporada Eu nem lembro de 36 partidas pelo Cruzeiro esse ano E ele já fez 36 jogos Então o cara vem de uma sequência jogando como titular E praticamente os 70, 90 minutos todos os jogos Então isso sem dúvidas cansa e desgasta bastante o jogador Enfim, o Cruzeiro que estava a 8 jogos sem perder O Goiás estava a 7 Então o jogo bem acirrado E deu para ver isso dentro de campo Que era um jogo que eu esperava até mais Em questão tática e tudo mais Primeiro tempo muito parado O Cruzeiro desse mesmo modelo Não conseguia o contra-ataque O Rafael Sobis errando bastante E as melhores chances ficou por parte do Goiás Com o Aleph Manga Com alguns chutes fora da área Que o Cruzeiro também tentou alguns Assim com o Rafael Sobis no final do primeiro tempo Mas nada demais Veio o segundo tempo O Luxemburgo continuou sem mudar no time E o grande destaque eu diria que foi o Wellington Nen Que já conseguia sim fazer algumas jogadas Tanto de meio Quando ele estava jogando centralizado Quando ele estava também jogando aberto pelo lado do campo Mas eu vejo que o Wellington Nen jogando de meia É muito melhor Não entendo porquê Porque é um cara muito rápido E tecnicamente seria melhor na ponta Mas pelo meio eu vejo que é um cara Com uma capacidade excelente Para dar passes para os jogadores E foi exatamente isso que aconteceu Naquele gol do Thiago Saiu o Rafael Sobis Entrou o Thiago Passou menos do que 4 minutos Ele já fez o seu segundo gol Pelo Cruzeiro Um belo passo da Wellington Nen Excelente jogada Tocou para o jogador E ele por cima do goleiro Tadeu do Goiás Tirou muito bem mesmo Foi muito esperto Ele acabou marcando em seu segundo gol E está bem aqui pelo Cruzeiro Acho que ele tem que ser o titular No lugar do Marcelo Moreno Porque é características bem parecidas Achei interessante também nessa finalização Que eu queria ressaltar para vocês O Thiago em alguns jogos Por exemplo Contra o Guarani Eu lembro que o jogo ficou 3x3 No Mineirão E também em algumas chances Em um jogo Mas assim O Cruzeiro que tem um ponto muito importante Passou 2 minutos Teve aquele gol do Goiás O gol do Elvis Que eu queria ressaltar aqui Alguns pontos importantes para vocês Montes reclamou De que a bola foi jogada para frente Realmente Isso daí O jogador do Goiás Estava lá na ponta direita Estava na frente da linha Então isso claramente não pode O VAR não viu Isso já era de se esperar Então assim Aqui no futebol brasileiro É comum você ser roubado Mesmo com o VAR Mas a grande questão também É que o Cruzeiro desatenta demais Não tem lógica Um time fazer o gol E 2 minutos depois Sofrer o empate Você vê também Que os pontos Que tinham que acompanhar Esse jogador Que estava lá na direita Do Goiás Não acompanhou os atletas Uma bola ali também Quando o Cruzeiro Tentou tirar o Eduardo Brock Eu acho que ele errou demais Tipo a bola foi na esquerda O cara canhoto Ele tirou Chutando bem no pé Do cara do Goiás Eu vejo que isso foi um erro gigantesco Foi parte da marcação E os volantes O Romulo e o Adriano Tinha que estar marcando o Elvis Que era a posição ali Onde ele estava na entrada Da grande área Então realmente sim O Cruzeiro foi muito mal Nesse lance O Eduardo Brock também Dava para ter tirado essa bola Foi bem na esquerda Para ele Chutou praticamente no pé do cara Vejo que o Cruzeiro errou muito Tem essa questão Do cara estar à frente da linha Mas o time fazer o gol Sofreu para caramba De jeito Ele levar o gol 2 minutos depois Uma falta de desatenção Gigantesca Que eu nunca tinha visto isso No Cruzeiro por exemplo Eu nunca tinha visto Levar um gol assim Em sequência Quando fez um Nunca eu tinha visto mesmo Enfim No final das contas Ficou por isso daí O Cruzeiro que não conseguiu Pegar esse elevador E ir para 12º lugar Empacou ali nos 26 pontos Na 14ª colocação Ganhou a posição da Ponte Preta Que é o próximo adversário Do Cruzeiro Lá no dia 13 Jogo em Sete Lagos Que inclusive já está vendendo Ingressos para o jogo No sábado Então caso você tenha interesse Já entra lá no site do Cruzeiro Que vai estar todas as informações E assim Deixa aqui nos comentários Também o que você achou Sobre esse jogo Alguns pontos importantes Você acha que o Thiago Tem que ser o titular Para essas próximas partidas Lembrando também Que o Marcelo Moreno Não vai estar ainda À disposição Para esse jogo De Ande a Ponte Preta Bom, continuando Falando aqui sobre esse jogo Queria falar sobre A transmissão da Globo Que faz a segunda partida Consecutiva do Cruzeiro Passando em rede nacional Que assim Muito tempo Isso não acontecia Lembrando que o último jogo Diante o CRB Também teve transmissão E agora diante o Goiás Foi até um jogo Que teve a data alterada Porque o jogo Inicialmente seria no domingo Ele ia passar ali Às 4 horas 5 horas Horário normal Mas por conta do jogo Entre Brasil e Argentina Que realizou no sábado Realizou entre asas Porque ele jogou 4 minutos Mas já estava marcado Aí a Globo decidiu assim Alterar a data Desse jogo Para ser transmitido Em rede nacional Realmente Até para você ver Ele tirou o programa Que era o The Mask Single Brasil Que estava tendo assim Uma excelente visualização Tanto que era Programas assim Realizados em Dois de terça-feira Que é algo Não é um horário Muito nobre Se for pensar E tirou esse jogo Para passar os jogos Do Brasileirão Passou em cada estado Estava passando um São Paulo estava passando Corinthians e Juventude Ainda tinha outros jogos Que eu não estou Recordando aqui de cabeça Esse do Goiás E o Cruzeiro Que pelo visto Passou somente Em Goiânia E também Em Belo Horizonte Mas assim Você vê que realmente A Globo Com uma grade Bem mais flexível Que antes só tinha jogo Quarta-feira 9h45 Hoje você vê que mudou Bastante Já teve jogos Também na quinta-feira Então é algo Até interessante Para os clubes Isso se o Cruzeiro Recebesse por transmissão Da Globo Porque se você for lembrar Nos contratos Que tinha quando Estava na primeira divisão O Cruzeiro recebia Até 1 milhão E 200 mil reais Por cada transmissão Na Globo Então passava ali O Campeonato Brasileiro Tinha 6, 7 jogos Transmitidos em rede nacional O Cruzeiro colocava Mais 6 a 9 milhões No bolso Fazia toda a diferença Mas esse contato Assinado pelo Cruzeiro Vasco, Botafogo Enfim, os 3 Com mais públicos Nessa Série B Nenhum prevê bônus Se a Globo Passar ou não Esse jogo Eu acho algo ridículo Que o Cruzeiro assinou Ainda no ano passado E tem vínculo Até quando sair Da Série B E não sei como Que ficaria Para a Série A Por exemplo E tem essa questão Também Porque você vê Que o Cruzeiro É até interessante Passar mais jogos Em rede nacional Até por conta Dos patrocinadores Porque passa Muito mais credibilidade O Cruzeiro já teve 5 partidas Nessa atual Série B Sendo transmitida Em rede nacional Que é um número Bem interessante Que muitos clubes Que estão até Em melhor fase Na Série A Não teve estando De jogos transmitidos Em rede nacional Mas enfim Mais um assunto Que eu queria compartilhar Com vocês A respeito do William Potker Que nesse último Final de semana O jogador celebrou 10 anos de carreira Como profissional Colocou lá um post Nos Emirados Árabes E só para contextualizar Aqui Ele que entrou Que é uma primeira vez Lá em 2011 Pelo Figueirense Um jogo em 1x1 Contra o Atlético Goiano Pelo Campeonato Brasileiro Enfim Falando assim Sobre o jogador Eu queria trazer para vocês A questão contratual dele Que lembrando Ele tem vínculo Com o Cruzeiro Bem longo ainda Eu pensei que Até o final do ano que vem Ou algo do tipo Mas não tem vínculo Até dezembro de 2024 Então Realmente Ele tem mais Alguns bons anos O Cruzeiro Que tem cerca de 50% Dos seus direitos econômicos E quando ele foi emprestado Lá para a equipe Do Daí Helman Que é o treinador brasileiro Que treina a equipe dele Lá no Emirados Árabes O Al-Waz O Cruzeiro recebeu Uma compensação financeira Que não foi divulgado Até agora Esse valor O Cruzeiro quase nunca Divulga os valores Pelo empréstimo Que foi importante Para dar uma reduzida Na folha salarial E também para O Cruzeiro Se desfazer do atleta Porque o Internacional Só ia pagar os salários dele Até junho desse ano E o Cruzeiro Ia ficar com o salário Integrado do jogador Para pagar Nesse ano Lá pela equipe árabe Ele ainda estava Naquela pré-temporada Por lá foram 3 jogos Já marcou um gol E torcer para que ele Seja negociado Porque não teve Um valor fixado Mas eu acho que giraria Em torno dos 4 milhões De reais Caso o clube lá O Al-Waz Tenha interesse De comprar ele Em definitivo Que o vínculo De empréstimo Termina No meio do ano que vem Quando encerra a temporada Lá no Emirados Árabes Então você vê Que ainda mais Por ser um treinador brasileiro Que já trabalhou Com ele no Internacional Espero que o William Potker Possa ter essa sequência E ser negociado Seria uma grana interessante Entrando para o Cruzeiro Eu acho que seria Muito melhor Do que ele voltar Aqui para a Raposa E o Cruzeiro Ter que pagar O salário dele Lembrando o William Potker Se o Cruzeiro Tivesse condições De pagar ele Salário em dia Para ser um jogador Ali ó Igual hoje Um reserva Ou às vezes Um eventual titular Seria bem interessante Mas por conta De toda aquela crise Que já estava passando No início do ano E nessa Meio de temporada Também Eu acho que foi certo O Cruzeiro Ter emprestado ele Foi um pedido Do Filipão Jogou um pouco Na Série B Do ano passado E no início Do Campeonato Mineiro Desse ano Foram 25 jogos Com a camisa do Cruzeiro E 6 gols marcados Enfim Vocês aceitariam Essa volta do William Potker Você acha que não Deixa aqui a sua opinião Nos comentários Que eu quero saber O que vocês acham A respeito do atacante E o último assunto Desse vídeo É a respeito De reforços E não Não tem nenhum jogador Chegando no Cruzeiro Pelo menos por agora Mas a grande questão E o grande ponto Que eu queria falar Aqui com vocês A respeito da necessidade Do Cruzeiro Trazer novos jogadores Porque assim Eu vejo que o Cruzeiro Com esse time Para conseguir uma reação Do jeito que nós esperamos Na Série B Ficaria bem complicado O Cruzeiro não tem Reserva imediata Para a ponta Um exemplo Claro disso Foi no jogo de ontem Que colocou o Marcinho No lugar do Bruno José Então você vê que o Cruzeiro Tem essa carência gigantesca No setor E também Sem travante Igual Entrou o Thiago Está numa fase Até que razoável Mas se for pegar Três rodadas atrás O Thiago não era nem Cotado para ser O reserva Então você vê que o Cruzeiro Precisa de um jogador Nessa posição E eu vejo que essa Polição na FIFA De 14 milhões de reais É um valor baixíssimo Perto do que o Cruzeiro Poderia chegar a acordo Com algum futuro investidor Para negociar Esse projeto Com a empresa Porque é dois pontos Importantes Que eu queria ressaltar Por exemplo Para o Cruzeiro Sei lá Algum empresário Do Cruzeiro Pedro Lourenço Fosse comprar Algumas cotas Do clube empresa Já pagava Esses 14 milhões De reais E futuramente Quando o Cruzeiro Formar clube empresa Em abril Maio do ano que vem Ele recebesse Esse valor em cotas Mais a compensação Financeira Do projeto Clube empresa E já pagava Essa dívida logo Para o Cruzeiro Poder registrar jogadores Mas a grande Questão também O Cruzeiro Está procurando Um investidor único Então tem que ver Como que vai ficar Essa captação De recursos Já deve ser definida No máximo No início do mês Que vem Como que vai ser Esse processo De captação O Cruzeiro Que até o Sérgio Rodrigo Já falou Que prefere Se for um dono Único Enfim E também Eu vejo Que o Cruzeiro Precisaria De pelo menos Mais Dois jogadores Na ponta Uma na direita Outra na esquerda Jogadores rápidos E velocidade Nem diria Para ser o titular Porque Eu vejo Que o Cruzeiro O Wellington Lange de um lado E o Bruno José Do outro Eu vejo Que eles estão Muito bem Não acho necessidade De ele sair Por exemplo Da equipe titular Algo do tipo Eu vejo Que seria necessário Uma reserva Para essa posição No segundo tempo Cruzeiro que só tem O Dudu Praticamente O Dudu Não é um jogador Extremamente preparado Cobrado o jogador Fazer 5 8 gols Nessa atual Série B Então eu vejo Que o Cruzeiro Precisaria de Dois reforços Nessas posições Além também De mais um atacante Reserva Porque Não sei se o Thiago Vai continuar Nessa excelente fase Que ele está Não sei também A respeito do Zé Eduardo Se ele vai ter condições De jogar com o Luxemburgo Se vai dar oportunidades Para ele ou não Mas eu vejo Que seria mais importante Principalmente Nesses dois pontos Como eu disse Para vocês Cruzeiro que vai contar Com a volta do Quequer No máximo No início do mês que vem Então um jogador Que já está indo No preparo físico final Para entrar em campo E ele pode ser Uma alternativa Bem interessante Que eu vejo Que o Cruzeiro Está precisando Desse gás a mais Desse extra Até porque Nenhum jogador Desse atual elenco Foi um pedido Por exemplo Do Filipão Então Do Filipão não Do Luxemburgo Por conta de que O Cruzeiro já estava Impossibilitado De trazer novos jogadores E antes de fechar Esse transferbão O Cruzeiro acertou 6 vindas de atletas A maioria desses Também não deram Muito certo Por exemplo O Rodolfo está lesionado O Léo Santos também Com poucas chances Pelo Cruzeiro O Dudu começou a jogar Nos últimos jogos Mas não está Tendo uma sequência Gigantesca Aqui pela Raposa O Norberto Foi o que mais Está jogando Por enquanto Antes dele sofrer a lesão Já tinha disputado 9 partidas Até aqui Mas tirando ele Esses dos outros Não teve grandes expectativas E o resultado Dentro de campo Também foi bem abaixo Do que estava esperado Enfim Vocês o que acham Respeito disso Desse transferbão Da FIFA Daquela dívida Do Arrascaeta Também do Reascos Você acha que seria importante O Cruzeiro Pagar esse negócio Logo Fazer algumas contratações E também Caso você ache Que o Cruzeiro Precisa de reforços Quais posições Mais carentes Do Cruzeiro Nesse momento Deixa aqui Sua opinião Nos comentários Eu vou ler aqui Todos vocês Vou responder também Quais jogadores Também até vocês Indicariam aqui Para o Cruzeiro Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar Seu like E também se inscrever Aqui no canal E aqui na tela final Agora eu vou deixar Dois sugestões de vídeo Para vocês Onde eu falo a respeito Do Alexandre Matos O que ele definiu A respeito do seu futuro Até aqui Recomendo vocês darem uma olhada Além também Do vídeo de ontem De manhã Onde eu falo justamente Sobre esse projeto De cobrir empresas Sobre captação Data desse projeto É uma atualização Bem completa para vocês Recomendo vocês darem uma olhada Está aparecendo aqui Na tela final Muito obrigado a todos Por ter assistido até aqui E até mais Valeu